como colocar papel e alinhar os cartuchos nas impressoras das séries HP DeskJet 2700 e DeskJet Plus 4100. Com os cartuchos de configuração de tinta instalados, erga a bandeja de entrada para colocá-la na posição travada. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima. Coloque uma pilha de papel comum branco na bandeja de entrada. Deslize a guia de largura do papel até que encoste na margem do papel, sem dobrá-lo. Após instalar a impressora no seu computador ou dispositivo móvel e imprimir três trabalhos de impressão, uma página de alinhamento será impressa. Para uma qualidade de impressão melhor, recomenda-se a conclusão do processo de alinhamento. Levante a tampa do scanner. Retire a página de alinhamento da bandeja de saída e coloque a virada para baixo no vidro do scanner, onde indicado. Feche a tampa do scanner e pressione o botão Iniciar cópia colorida para digitalizar a página de alinhamento. Quando a impressora estiver ociosa e em silêncio, e a luz de prontidão estiver acesa, o processo de alinhamento estará concluído.